Música Baby, 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 baby Begadinha do Moção Begadinha do Moção Eita mamãe, chegou a hora Agradecendo a você, obrigado pela audiência Agradecendo ao reitor Manemago Mais conhecido como Emmanuel Esbelto Manemago Agradecendo também ao cara de chibata Augusto Quebrado Aos Zé das Coves Obrigado pela audiência do Chico Balaveira Do Meimeto Ao Caranguejo no Espeto Obrigado ao Pirulito Bat Bat Ao Caburá, ao Boca Murcha Ao Beiradinha de Bauru Obrigadíssimo E também o Rapa de Arroz Promotor Rapa de Arroz Cuidado Deixa ver Alô Alô Quem tá falando? Quer falar com quem? Aqui é da Disque Mensagem É que a gente ficou de ligar pra Darlete Tu tá ligando do Tele Mensagem, é? É De que Tele Mensagem tu tá ligando? Porque eu acho que eu liguei por aí Foi eu que liguei por aí Ah, então eu vou confirmar o telefone aqui E eu lido de novo Não, tu tá ligando de que Tele... De que Tele Mensagem? Aqui da Tele Mensagem Bate coração Pronto, foi eu que liguei pra esse número É, pra ligar aqui pra minha residência Porque eu tava querendo passar uma mensagem Foi eu que liguei Foi você que deu o número? Foi, não Eu, eu que liguei Eu procurei na lista telefônica Tu pode ligar aqui pra minha residência? Não, pode ser assim mesmo Essa é a tua Tele Mensagem Fica aonde? Aqui em Peixinhos A mensagem era pra aqui, era? Pra aqui, sim, pra aqui Pro meu namorado que eu tava querendo passar Pera aí, deixa eu anotar aqui, pera aí Quem é que passa? Você? Não, o pessoal daqui Tu não quer ligar pra aqui pra casa não, rapaz Pra falar É fogo É porque não tem como eu ligar daqui Por isso que eu já dei um toque pra ele Não, veja só Tem telefone residencial? Aqui tem Não, do seu namorado Tem, mas é porque ele tá no trabalho Mas quanto é pra celular? Eita, pra celular é mais caro, ó Quanto é? Ah, pera aí, deixa eu ver aqui, pera aí Ei, minha filha Eu já ia tabela pra celular, por favor, de mensagem Ligeiro Darlete, e que tipo de mensagem você queria? É porque hoje completa dois anos e oito meses Ah, tá Mas você quer que eu escute? Eu escuto É, eu vou botar e você escuta pra você ver se essa pode ser Tá certo Vou botar aqui Hoje é um dia especial para nós dois É o nosso dia de comemorar e rememorar o início de nosso namoro Éramos meros espectadores da felicidade Procurando encontrar em nossos olhares algo que indicasse o desejo da felicidade Não sabíamos, mas ambos procurávamos encontrar alento e felicidade nos braços um do outro Procurávamos a resposta para muitas indagações Mas não sabíamos que era tudo o que precisávamos um para o outro Para que fôssemos felizes É bom relembrar isto Pois hoje sabemos bem valorizar o que vivemos juntos e tudo o que somos Pois se hoje somos assim tão felizes É porque em nossos corações nasceu o desejo de lutar por algo que fosse bem maior do que um sentimento qualquer Algo que sublima tudo o que já havíamos sentido antes E é por isso que vale a pena amar você E aprender a te amar mais e mais a cada dia que passa Felicidades para nós dois Alô, Darlete? Oi Você gostou? Você escutou? Pronto, eu gostei dessa daí Pode ser essa, né? Pronto, tá certo Você gostou? Gostei Pronto, aí me diga uma coisa Quando você ligar você pergunta primeiramente se ele pode escutar Aí se ele não puder essa hora vocês tentam mais tarde assim, né? Você pergunta se ele não puder escutar agora Aí você pergunta a hora que ele pode atender Aí você liga a hora que ele pedir, certo? Pronto, vai ser desse jeito Agora Darlete a gente pode marcar para ir pegar na sua casa o dinheiro Pode, mas que dia sim? É o seguinte, a gente tem um prazo de sete dias, aí tem que mandar fazer a cobrança Pronto Qual dia fica melhor para você? Para mim, sábado Sábado, né? Sim Olha, é cinco reais, viu? Então, para celular? É, cinco reais, como é daqui mesmo, de Olinda, né? Aí fica mais barato Para celular, cinco reais? É Aí quando for passar, né? Pode dizer quem mandou, né? Que foi você, fala seu nome Pode, mas quem vai passar é você, né? Ou a menina, assim? Não, eu sou o gerente Eu estou aqui só anotando Eu vou passar para a menina que ela que vai dizer Sim, você, no final, você sim Eu pensou que lhe amo muito Pode falar meu nome? Pode dizer, Darlete, né? Pode Aí Vou fazer um retorno para dizer? Dá, dá Agora aí é o seguinte Quando a gente for dizer a pessoa que passou Antes dela dizer, Darlete Eu achava melhor tu comprar um cortador de unha Compre o quê? Cortador de unha, aqueles unheques Para quê? Isso não é, Darlete Unha de peba, né? E é? Ah, meu Deus, coitado Não é não? Pelo amor de Deus, não liga não, meu filho Ai, sogrinha, não fique assim Ligue não, que ela vai desclambar com você Não liga E com a senhora também E ajuda, Carlinha, não deixa ele ligar Ajuda, liga você Alô? Ei, Darlete, não desligue não Quem está falando, hein? Sou eu, eu vou me dar mensagem Sim, não, meu filho, não é mensagem Você apenas passou um troço para mim Sempre que eu vou ligar para a polícia agora Eu vou mandar meu pai ligar para a polícia Para ele ligar para esse número Que você está brincando com a minha cara Eu perguntei se era do telemessagem E você disse que era Passou a mensagem para me escutar E agora eu fico pressionando a minha cara Você está achando que eu sou o quê? Unha de peba E é? É Seu viado Eu só vou ligar Porque assim, André O espantado de casa de boneca Está pedindo É, nós não vou rir A Stephanie é macaco morta-tapa O Paísca, bebo Zacaria, mago Tripa, seca O Walter Júnior, cabeça Demolar, estrovenga Você não vai parar de ligar, não? É, garleta O hino de peba está aí Porque se me for rosto Você sabe o que é tomar no c... Seu viado safado Vá tomar no c... Hino de peba Vá tomar no c... Garleta Ela pegou-a Ela pegou-a Ela pegou-a Ela pegou-a Rapaz, vê aí o que é estar com isso Topou? Maniva Com a bexiga Lixa Com a febre Do rato Com a gota serena Já já tem as frases mais engraçadas das pegadinhas Com a curta hora do moção E também na caixa postal Já já Esse foi o quadro Becadinha do moção Se chassis Tá querendo? Mamãe do moção E também pode sim O que é isso?